DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão A caminhada, eu pego, eu vou que vou A tentando, a braba o balão começou Deu de cantinho, ela me chamou pro beco Safada, vai passando a mão, agachiva Me mamar, me mamar, me mamar Até onde vai? Eu vou me mamar, me mamar, me mamar É o que que não vai? DJ, DJ, DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão A caminhada, eu pego, eu vou que vou A tentando, a braba o balão começou Deu de cantinho, ela me chamou pro beco Safada, vai passando a mão, agachiva Me mamar, me mamar, me mamar Até onde vai? Eu vou me mamar, me mamar, me mamar É o que que não vai? DJ, DJ, DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão A caminhada, eu pego, eu vou que vou A tentando, a braba o balão começou Deu de cantinho, ela me chamou pro beco Safada, vai passando a mão, agachiva Me mamar, me mamar, me mamar Até onde vai? Eu vou me mamar, me mamar É o que que não vai? DJ, DJ, DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão A caminhada, eu pego, eu vou que vou A tentando, a braba o balão começou Deu de cantinho, ela me chamou pro beco Safada, vai passando a mão, agachiva Me mamar, me mamar, me mamar Até onde vai? Eu vou me mamar, me mamar É o que que não vai? DJ, DJ, DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão A caminhada, eu pego, eu vou que vou A tentando, a braba o balão começou Deu de cantinho, ela me chamou pro beco Safada, vai passando a mão, agachiva Me mamar, me mamar Me mamar Até onde vai? Eu vou me mamar Me mamar, me mamar Até onde vai? DJ, DJ, DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão A caminhada, eu pego, eu vou que vou A tentando, a braba o balão começou Deu de cantinho, ela me chamou pro beco Safada, vai passando a mão, agachiva Me mamar, me mamar Me mamar Até onde vai? Até onde vai? Até onde vai? DJ, DJ, DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão A caminhada, eu pego, eu vou que vou A tentando, a braba o balão começou Deu de cantinho, ela me chamou pro beco Safada, vai passando a mão, agachiva Me mamar, me mamar Me mamar Até onde vai? Até onde vai? Até onde vai? Passou, passou da mão, HXU